Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos ao Royal Pesca, eu sou o Fábio e no vídeo de hoje eu vou fazer minha primeira análise de uma carretilha que eu já tenho usado algumas semanas e é uma carretilha da marca Mariner Sports Titan SWHI. Ela é uma big game porque cabe mais linha do que as outras carretilhas de perfil baixo, ela tem uma taxa de recolhimento de 6.4 para 1. Bom, o que eu percebi? Pelo fato dela ser uma big game e ela ter no seu carretil para uma linha 0.35, o fabricante indica que cabe 210 metros. Eu estou usando uma linha que é uma linha 0.21 em multi, ela deve caber mais do que 210 metros, certo? Essa taxa de recolhimento aqui está um pouco abaixo do que eu esperava para uma carretilha dessa. Então pelo fato de se caber mais linha, você vai fazer pescarias mais distantes, vai buscar o peixe mais longe. Então ela poderia ter aí uma taxa de recolhimento de 8 para 1, tendo em vista que é uma carretilha nova no mercado, então eu vejo que sim, poderia ter uma taxa de recolhimento melhor do que a que se tem aqui, se não mais, eles desenvolveram outro sistema de coroas para ter uma taxa de recolhimento mais eficiente. Essa carretilha aqui pela quantidade de linha, ela se equipara a uma carretilha de porte pequeno do que as de perfil redondo. Porém, as de perfil redondo normalmente tem uma taxa de recolhimento baixa, mas eu acho que ela deveria agregar uma taxa de recolhimento mais rápida, pelo fato dela ser perfil baixo e ter essa vantagem de caber mais linha no carretel. As coroas são deslocadas aqui para a parte de baixo, para tentar minimizar um pouco mais o tamanho, a altura dela. Ela está com 7 rolamentos, sendo 6 em esfera e 1 de rolete. Eu acho que já 7 rolamentos é mais do que o necessário para uma carretilha dessa. Ela tem o peso de 317 gramas, então por esse fato não precisa mais, porque eu acredito que uma carretilha desse tamanho, você não vai conseguir ficar arremessando ela, trabalhar com isca artificial em arremesso, em pincho, por muito tempo devido ao peso dela. Para vocês terem uma ideia, eu estou com uma curada aqui, 50E, só para fazer um comparativo aí na questão de tamanho. O chassi dela é feito em alumínio, isso, pelo fato dela ter um drag, uma tração de 25 libras, que dá aproximadamente 12 quilos, é necessário e é muito importante. Para quê? Para que a hora que essa carretilha estiver lá na vara presa, ela não vai trabalhar o chassi dela. Então, por isso que é em alumínio, certo? O cursor dela aqui, normalmente, as carretilhas têm o seu cursor só quando você está puxando a linha, você está recolhendo, isso é normal. Além disso, essa carretilha tem o cursor sincronizado aqui, na hora que está soltando a linha, ela sincroniza também. Então, isso é importante pela quantidade de linha que você tem no seu carretil, não formar grandes bolos de linha aqui, num canto ou outro canto, no meio. Então, se a hora que você for passar a sua linha, se a linha estiver no meio do carretil, você coloca o cursor no meio do carretil e tira a linha por aqui. Então, ele vai abastecer por igual, certo? Ela está com o freio dela com três arruelas de carbono, mais três em aço inox. Ela tem a parte de ajuste de frição ponto a ponto. E também a sintonia fina aqui, ponto a ponto também. Eu gosto disso porque você consegue fazer uma regulagem mais precisa, certo? Você tem uma trava aqui na lateral, que é característico das carretilhas de perfil redondo. que quando o peixe, no caso aqui, ele está puxando, né? Ó, ela tem esse sinal. Deixa eu ver. O acesso dela aqui destrava a tampa lateral com esse parafuso. Tem uns pininhos ali, você faz a regulagem aqui por esse disco. Ela tem esse pinhão aqui na ponta do carretil e só embaixo tem um rolamento que segura o carretil. Ela tem uma trava elástica e acho que isso dificulta um pouco a manutenção. Não é tão simples assim. A sincronia do cursor aqui da frente é feita por esse pinhão de metal com uma coroa, tá? Nesse material, não sei se é Tecnil ou Teflon, alguma coisa assim. Isso daqui é um plástico, Tecnil ou Teflon também, aqui. E aqui em metal. Minha preocupação, talvez, pelo fato disso daqui girar muito, ficar muito tempo trabalhando, eu acho que vai dar uma folga, vai acabar desgastando essa coroa lá dentro. Mas, isso daí é só com o tempo que a gente vai saber. Pra fechar, você não pode levar de uma vez, você tem que casar as engrenagens certinho lá dentro pra não pegar de bico uma com a outra assim e não acabar estragando. Bom, pessoal, eu comprei essa carretilha aqui, na realidade, pra fazer a pescaria de piapara. Eu acho que a quantidade de linha dela é boa. Vou usar ela pra fazer essa pescaria em espera, então o peso não vai fazer tanta diferença pra mim. Não vou usar ela pra fazer pescaria constantemente de pincho, de arremesso. O material me agradou bastante, o acabamento bastante bonito. As partes em alumínio são pintadas ou anodizadas nesse azul aqui. Ficou um aspecto bastante sério. Impõe respeito a essa carretilha aqui, pelo fato dela ser preta. Me agradou bastante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise, que ajude alguém a, de repente, fazer uma compra ou deixar de fazer. Aí fica a critério de cada um. Se você não é inscrito do canal, se inscreva pra poder ir recebendo os meus vídeos. É isso daí. Eu vou ficar por aqui. E até a próxima. Valeu!